Imagina o Pinheiro Botou com a caixão na voz Buraqueira, buraqueira Tá até um trânsito mais ou menos Mais ou menos Nessa hora aqui 13 horas e 54 minutos Era pra estar mais intenso Mas tá tendo trânsito Tá tendo fluxo de veículo sim Em meio a pandemia A galera tem que dar um jeito De trampar né velho Sem fazer aglomeração Mas trampar velho Senão o bagulho vai doidar Mas vai ali fazer uma entrega de MTzona Vamos na entrega Resolvi vir de MT Porque fazer um vídeo pra vocês Só por isso mesmo Dia vem do CG Mas vamos de MTzona Agora pra fazer um vídeo Na entrega de MTZ Tô devendo esse vídeo pra vocês Sai daí caralho Vai deixar corredor pro motovoy não Porra E pegar pra Diret Continuar na Marginal Pedro Vamos lá interlato lá Aqui nós vamos Aquele modelo Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente gosta A pessoa se pudesse Se todo motovoy pudesse Trabalhar de foguetão velho Caralho ia ser daora né velho Eu com certeza não escolheria Uma MT07 pra trabalhar Apesar que ela não é uma moto cansativa não Cara Mas eu pegaria uma Big Trail pra trampar velho Ah sei lá Caralho Lá não tem mais o radar Tiraram pelo jeito Eu não vi o canhão E aqui também é 60 né Ou é 50 esse pedaço Acho que é 60 esse pedaço Tá de boa E tá ali E vamos tirar um rachão com a Twister Rapaz Dá pra brincar viu De tutu ó Né Olha lá Não é que é bom de curva ó Ó Entendeu Nas curvas no trânsito Dá pra brincar de igual pra igual Olha lá ó Se o bicho não ó Ele curva muito melhor que eu Ó O cara é bom Tá reto eu humilho ele No corredor ele me apavora né E nas curvas E vamos que vamos cachorracinho A gente vai vivendo a vida Viva la vida Agora chegar aqui Não tem mais jeito né velho E lá que eu nem tô acelerando mano Essa moto ela ganhou muita potência velho Com... Com o remap mano Cê é louco mano Ela ficou muito forte de arrancada velho Aí ó Vamoora Esperar o twistão e vamoora Ó Cê é louco Cê é louco velho Cê é louco velho Cê é louco velho Cê é louco velho É muita potência velho Muito torque Não é toa que ela é a mestre Do torque Master of torque Cê é louco Cê é louco No GPS Acho que não dá nada não E a placa também Tá meio pano né mano Tá ligado Ô diz que se fazer o BO da placa Dá pra andar sem né Mas o BO perdeu a placa Cê é tranta fechado Tá tudo fechado Cê anda sem placa Dá pra andar em pão Vivi muito Só nas entregoras sem placa Eu vou fazer isso sem placa Como é foda velho A lei A lei escrita é uma coisa A interpretação do polícia que te enquadra é outra Tá ligado Cê é louco mano Ela ganhou muito de arrancada De final Eu peguei um vento contra da porra Não deu pra testar direito Mas deu pra sentir que ela Me representou Né Vou pegar um dia aí sem vento mano E testar legal pra vocês aí Bora A tua reserva mano Apesar que ela anda uns 60 na reserva Mais ou menos eu acho Deixa o BOI passar né Já era Vamos tacar a marcha Ficar mostrando Demi tesouro não dá não Foda é aqui ó Aqui cê tem radar né pai Aí eu espero Taca a mão na placa Eu não tenho medo de erguer lá mesmo mano E aqui na Essas motos não tem grau mano O grau delas é Olha Deve ter restaurante aí dentro E os caras pegam e entregam né Vive né O grau dessas motos baixas Ela vem subindo até a que chega aqui ela vira É assim Então o cara tem que ser bom de freio Tem que estar ligeirando o freio É Tá ninja Outro dia eu dei uma puxadinha e tal Mas confesso Fiquei com medo É Eu não sei se vai sair esse grau de MT agora não viu Pelo menos eu não tô encorajado a tentar não Vambora Vambora Encher os rocãs Ah filho Agora já foi Se vir atrás eu vou falar meu filho Eu não vi vocês eu não vou ficar moscando com essa Tá tendo muito roubo de moto Tem uns amigos policial aí Que os caras me falou velho que na hora é a deles E é verdade Mano aumentou demais o roubo de moto aí Agora Eu acho que não vai vir atrás não Vamos que vamos cachorro O cara esperou hein Sangue bom hein Foi ligeiro agora hein Ele ia mudar de faixa Ele voltou Antes que desse merda Ó uma X-Max aí ó Aí sim hein E aí tá gostando da bicha Brail? É boa? Ah tá indo é muito fraco né É né Eu andei lá na gringa Eu andei nas 300 É da hora Show Aí ó É a X-Max Já é desquizão de duas rodas Ela podia vir 300 né Em vez de vir 250 mano Se na gringa ela é 300 pico os cara trazem Mano os cara ramela né tio Trazer o bagulho Tomara que a Forza venha 300 Porque diz que a Honda vai trazer a Forza Aí a Yamaha vai se fuder mano Porque a Forza também é bonitona mano A Nova A Nova Chega em pé pra caralho Qual que é o nome do senhor? Que seu caralho Manguito 26 da Norte do bom hein mano Aliás mano Me segue no Instagram aí mano Deixa um like mano Pra fortalecer o canal Tem uns dão? Honra da hora cachorro Honra da hora cachorro Só agradece Se você não for inscrito se inscreve Se essa é a sua primeira vez aqui Seja bem vindo E eu tô indo entregar agora sabe o que mano? É aqui nessa na outra né Dois... A Titã não é a mulher é a outra Mulher também rouba né Tem que ficar ligeiro Ixi... Já vi umas quadrilhas de menina E é aqui esse pá o bagulho Diz que o mano é da Vila Fundão Falou que vai me dar uma camiseta da Vila Fundão E aí Como é que é? Tranquilo? Você tá atrasadão né? Vamos carai Como é que é? Tranquilo? Sobe aí carai É mesmo? É moeado? Então tá bom vamos Agora a bichuta tá mais forte ainda Ainda fez um remap nela E como é que é? Tranquilidade cachorro? Como é que é? Tranquilo? E você? Graças a Deus Olha o ganhador da rifa aqui ó Segundo lugar Você já conhece já ele? Pode vir tá só Aí ó... GoPro Zona Hero 7 Black Certo? Dentro tá os acessórios dela aí Adaptador igual esse aqui Pro microfone funcionar Entendeu? É nóis Se eu não me engano eu não trouxe o microfone Não, mas depois que é trecho Depois... Isso também É nóis É pertinho também né? Longe Uma meia horinha É nóis É nóis É nóis É nóis Meia horinha can do chão Se inscreva no canal. Eu não vou acelerar, não? Amor, 308 de metade, tudo em parte Não vai arrumar Entrega o sangue, não! Está subindo aí Em quinta Ainda tem um cento a mais Mas não tem lugar para acelerar, não Pelo menos É o jeito que eu sei Deve ser o mais louco, né? Sempre, sempre, mais louco Vem, cadeirada 1590 1596 1602 Deve ser os prédios Já pula Então, 1600 deve ser o prédio Quer ver? O GPS joga a gente lá, né? Ó, está logo um ponto final aqui de ônibus 1070 1742 Porra Tem certeza que é 1600, mano? Eu acho que esse cara colocou no meio errado, mano Deixa eu parar aqui Ligar para ele É que o cara está sem internet Opa Isso que é foda, mano É, tipo, coloca o meu ponto de vista Tem negócio Nem viu Nem viu O vídeo está indo nas ideias dos outros Quem abraça ideia, abraça amiga Ah, caralho Ah, caralho Ah, ah, ah Ah Tá que pariu, hein, meu Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Muito obrigado a você que comentou Assistiu Compartilhou E nós até o próximo vídeo